É uma alegria muito grande poder voltar aqui para estar adorando a Deus com os irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Eloísio, que é um grande amigo, um pai, uma referência a todos nós, a irmã Josselma, toda a sua família. Também agradecendo a Deus pela vida do nosso pastor José Miguel, que é uma referência a nós também. Fico feliz em rever amigos, obreiros aqui deste setor. Meus irmãos, rapidamente eu quero compartilhar com os irmãos um texto bíblico registrado em Marcos, capítulo de número 15, seguindo a orientação do nosso pastor, em estar compartilhando com os irmãos uma breve palavra. hoje, que é o melhor culto da nossa igreja, o culto em que nós relembramos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a sua morte e a sua ressurreição. Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 7, para a nossa breve meditação. Marcos, capítulo 15, e o versículo 7, rapidamente eu quero compartilhar com os irmãos sobre quem deveria ser crucificado, Jesus ou Barrabás. quem deveria ser crucificado, Jesus ou Barrabás? Não é comum nós vermos pessoas com o nome de Barrabás. os judeus, os judeus, eles dão uma importância muito grande aos nomes, todos os nomes dos seus filhos, nunca é por acaso, sempre há um porquê, sempre há um propósito, e é interessante que nós começamos a meditar na Bíblia Sagrada desde o livro do Gênesis e vão surgindo alguns questionamentos, dentre eles, quem deu o nome do primeiro homem a existir? Adão. O nome Adão vai aparecer inicialmente em Gênesis, capítulo 2, versículo de número 19, e o nome Adão vai trazer o significado de solo humanidade, trazendo a raiz da natureza humana, que é o pó da terra. E com o passar do tempo, nós vamos observar que os nomes bíblicos, eles vão trazer uma importância muito grande aos seus personagens, e esta importância mostrando o que ele é e o que ele será. Partindo deste princípio, nós vamos encontrar, por exemplo, lá no livro de Gênesis, no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, a palavra, o nome Lúcifer aparecendo, E quando a gente começa a analisar este texto, nós vamos observar que este nome, ele vai aparecer no contexto bíblico a partir de uma tradução da Bíblia Sagrada para a língua latina. E este nome vai trazer o significado de brilhante estrela da manhã. Então, quando eu li este versículo em Marcos, capítulo 15, versículo 7, e vi o nome Barrabás, eu eu vi uma importância muito grande, porque por trás deste nome há uma história que traz lições práticas para os nossos dias. O nome Barrabás vai significar filho do pai. Barrabás, ele cresce igual a todo judeu, que dos três aos quatro anos vai aprender a lei com a mãe, e depois vai aprender com o pai, e depois dos cinco aos doze anos, vai aprender com o rabino. Ele cresce, ele vai nascer no sul da Judéia, e ele vai agora pertencer a um grupo que lutava contra a dominação romana que eram os zelotes. Então, Barrabás vai pertencer ao grupo dos zelotes e vai ser remador. Como remador, ele começa a adquirir muitos bens, porém, ele comete um erro capital. Ele deixa de pagar impostos a Roma. E deixando de pagar impostos a Roma, Roma vai tomar aquilo que trazia o seu sustento, que era o seu barco. E agora, sem o seu barco, ele se torna um revoltado e se torna um ladrão e um homicida. E quando Romanos vêm para Jerusalém, com um grupo de pessoas, ele vai matar um soldado romano. Matando um soldado romano, ele agora é procurado e é capturado, julgado a sua sentença à crucificação. Barrabás agora está preso lembrando que a crucificação que veio da Pérsia era um dos piores sofrimentos que um homem poderia passar naquela época. Chicotes, cravos perfurando a mão e o pé. Então, ele está preso sabendo que vai passar por tudo isso. E preso, ele ouve a multidão gritando crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E ele, ouvindo tudo aquilo, ele começa a pensar, está chegando o meu momento, está chegando a hora da minha crucificação. Ele não sabia que do lado de fora alguém estava sendo julgado. de repente, um soldado chega na prisão onde Barrabás está preso, coloca a chave na fechadura, abre o cárcere, a prisão, e diz para Barrabás, Barrabás, você está solto, você está liberto. como assim eu estou solto? Eu já estava condenado. O soldado vai dizer, uma outra pessoa vai morrer em seu lugar. Barrabás fica pensando, quem é essa pessoa? Porque a condenação já estava sobre mim. Ele acompanha o soldado, quando chega do lado de fora da prisão, ele vê um homem desfigurado, sangrando, com uma coroa de espinho na cabeça, todo inchado, quando ele olha dentro do olho daquele homem, é como se olhar daquele homem e dissesse a Barrabás, eu vou morrer por você. pregador não entendia até agora. Barrabás da história somos nós. Nós estávamos lançados no lamassal do pecado, nós estávamos condenados ao lago de fogo, nós estávamos condenados à perdição, mas um dia uma outra pessoa disse, eu vou morrer por ele, eu vou morrer por ela, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite, nós estamos aqui nesta noite, porque ele morreu por nós, ele ressuscitou, e nos dá essa oportunidade de agradecermos, muito obrigado parceiro. aleluia, agora Jesus, ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda honra, toda glória e todo louvor, você pode glorificar o nome do Senhor nesta noite, aleluia, os nossos jovens, ali da congregação do nascimento em Vila São Pedro, já tem oportunidade para estar adorando o Senhor, e aqueles da sede que estiver junto também cante, amém, e se tiver mais alguns outros juntos, vamos adorar o Senhor, aleluia, glória a Deus.